É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área, mais um instrumento bonitão pra vocês aí, tá comprando diretamente no meu site, esse aqui é o MC-008, beleza? Acabamento legal, ele aqui ele tá acústico, você pode tá comprando ele elétrico também, de fibra, legalzão, beleza? Vamos tirar um sonzinho dele aqui então, ó lá. Beleza? Só comprar pelo meu site www.emersonbrazamusic.com.br, vou mandar e-mail pra mim em emersonbraza.com.br, valeu!